Como desfazer os ícones centralizados na barra de tarefas no Windows 10. Eu ensinei como centralizar os ícones na barra de tarefas no Windows 10. Eu vou deixar o card no canto direito contendo esse vídeo. Os meus ícones, eles estão centralizados. Observe que do lado esquerdo eu tenho links. Como é que faz para desfazer, deixar os ícones? Padrão, deixar do lado esquerdo. Posicione o ponteiro do mouse sob a barra de tarefas. Pressione o botão direito ou botão invertido do mouse. Barra de ferramentas, links. E agora os ícones do lado esquerdo, padrão do Windows. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.